Olá galera, tudo bem comigo? Tudo maravilhoso? Eu espero que com você do outro lado esteja tudo na mais perfeita paz. Pois é, de cara você já sabe, né? Dá um joinha que me ajuda bastante. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, tá certo? Eu sou Eduardo Levi e sejam todos bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu espero que vocês gostem do próximo vídeo, tá certo? Se bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha, vamos combinar uma coisa que antipatia e gente feia não combinam muito, viu? Tem uma recepcionista num órgão aqui que eu ando com certa frequência Menina que eu passei, um dia, teve um dia que eu passei por ela, dei bom dia três vezes e ela não me respondeu Menina, pois depois deste dia eu não falo mais com ela com nojo Mas não falo mesmo Eu até andei comentando, menina se colocasse uma estátua, era mais simpática do que ela Se colocasse uma carrão, aquelas carrão que o povo usa na frente de casa, era mais simpática do que ela Uma hiena do rei leão, era mais simpática do que ela Porque eu fiquei imaginando, menina tu já pensou ser aquela criatura que tem um cabelo que parece uma cúpula de abajur Ocupasse um cargo maior, fosse assim uma secretária, fosse um prefeito, um juiz, alguma coisa desse tipo Menina não tinha Jesus na causa que fizesse ela cagar o rei que tem dentro da barriga Porque todo tinha a rainha de Sabá sentada lá na recepção Eu não falo mais com nojo E além de tudo, é feia Aí eu fico louco porque às vezes o Ibama permite que determinados animais exóticos e estranhos convivam em sociedade com seres humanos Não falo Outra vez eu fui numa loja bem famosa aqui até porque eu sabia que lá tinha uma calça que eu queria Mas do mesmo jeito que eu queria Menina, quando eu cheguei aqui, dei boa tarde para a atendente Menino vento do vácuo, passou do meu lado Antipática? Não Ou a cerejei E além disso, tudo feia Fiz pronto Agora arrancou a tampa do tabaqueiro Eu só de minho Fiz um escarcel dentro da loja Menina, eu fiz ela andar mais do que burro de carga no pingo do meio dia Samba, lelê na roda Eu quero prover um monte de calça, um monte de camisa, bermuda Chamei ela, gritei, escacavei No final de contas eu olhei para ela e falei Acho que eu não vou levar não Menina, eu vi a hora ela vomitar arame farpada na minha cara E eu não estava com nojo não Mas eu olhei para ela Eu olhei para ela e disse Mulher, sabe por que? Que eu não vou levar? Porque eu fui atendido muito, muito, muito mal Tem uma menina que estava do lado que fez até Fica, foi atendido muito mal É lógico que a minha vontade era de ter dito, né? Mulher, olha, eu não vou levar nada Porque a senhora como atendente, como vendedora tem a obrigação de ser simpática E além de tudo ainda é feia Então você tem a obrigação e a necessidade de ser simpática mais ainda Porque se continuar desse jeito A senhora vai ficar desempregada Vai morrer de fome É lógico que eu não disse isso para a coitada, né? Porque entendam que uma pessoa feia e antipática Ela é o tipo de animal não catalogado Porque não serve para nada na cadeia alimentar Não serve Seja pelo menos simpático, né? Mas não é Vai passar fome Gente, bora combinar uma coisa Que gente feia, ela tem a obrigação de ser simpática Simpática e inteligente Porque se for burra, feia e antipática Pode tratar de comprar uma passagem só de ira para o nosso lar Sem direito à reencarnação, viu? E se a pessoa ainda além de feia, burra, antipática Ainda fomeado Meu amor, bate forte E o tambor que eu quero é tique, 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 tá? Porque nem eu já em 31 de dezembro vai querer você, viu? Coitado Não, meu não Eu não sou feio Eu não sou feio Posso ter nascido feio Eu não sou feio Assim, apenas a minha beleza Ela tem um nível um pouco abaixo do aceitável É isso aí, galera Agora, se vocês gostaram desse vídeo, já sabem o que fazer, né? Dá uma curtida, marca os amigos Compartilha nas redes sociais E é claro, já se inscreve no meu canal aqui no YouTube Quero mandar um super abraço para os meus parceiros do momento É a galera da Keep Calm Creator É minha amiga aí, Carol Viana O link da Keep Calm está logo aqui em cima, tá certo, gente? E o da Carol Viana também E mandar um super abraço para o canal Um Pudim Eu acho que esse rapaz deve gostar muito de pudim Tá lá, ó, meu querido amigo Diego Goste Pode ir lá no canal dele Pode se inscrever Ele posta vídeos muito legais, tá certo? Pode ficar tranquilo Porque ele é vacinado Ele não morda Ele não faz mal a ninguém Super gente boa Diego Um beijo, um abraço Tamo junto, viu, meu querido? Gente E eu estou ficando por aqui Nós temos um encontro marcado no próximo vídeo Vê se não faz a linha cátia cega Porque eu sei que não está sendo fácil para ninguém Mas você vai ter que estar aqui no próximo vídeo Tá certo? Beijo grande no coração de cada um de vocês Que Papai do Céu abençoe E até lá Tchau Tchau